Kielson Jones, vamos conversar com o Fernando Aragão? Bora lá, hein? Olha aí, ele prontamente nos atendeu, mesmo aí dentro do carro, né? A gente sabe que é meio complicado o dia a dia, muito corrido. Usando aí o cinto de segurança, né? Dando exemplo, né? Bom dia, Fernando! Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos, todos que ouvem e assistem aí a TV meio, né? Fernando Aragão, bom dia pra você, o Fernan Blitz. Também obrigado pelo carinho da sua audiência, o convite aceito aí por você, ficamos felizes. Olha, Fernanda, é um detalhe, estamos vivendo aí os meses com algumas cores, né, Li? Sim. E esse é o mês, é o maio amarelo. O que significa, então, o mês de maio, maio amarelo? Qual é a observação que podemos ter e repassar aos milhares de telespectadores e ouvintes aqui do crime castigo? Olha aqui, o sul maio amarelo, ele é um movimento internacional que traz essa preocupação, né, com mortes e acidentes no trânsito. Então, pra você ter ideia, né, ele é um movimento internacional. Então, essa preocupação não é só nossa, do estado do Piauí ou do Brasil. Ele é um movimento, né, que engloba todo o planeta, né, preocupado com essa temática, né, e aqui no estado do Piauí não é diferente. Nós que temos aí uma das capitais, ou até mesmo um estado onde se mais morrem motociclistas, né, aí no trânsito, que se envolvem em acidentes. Então, vai ser um mês onde nós vamos estar realizando uma série de eventos, uma série de ações, para que nós possamos chamar a atenção da nossa população, para que no futuro bem próximo nós possamos mudar essa realidade. Ô, Fernando, o Dote, você é diretor, já era, na minha opinião, para ter se transformado em uma superintendência, pelo trabalho extraordinário que vem sendo feito lá, mas é um alcance muito forte também no interior do estado, mesmo com algumas autoridades, prefeitos, vereadores, já se manifestando muitas vezes contra, mas, eu não sei se a Eli concorda, mas houve uma redução muito grande do número de traumas, pessoas que deram entrada principalmente no HUT. Ou eu estou enganado, Fernando? Não, está não, Kilsson. É verdade, né? Em outubro do ano passado, o governador Rafael criou aqui no estado do Piauí o plano pela redução de acidentes, onde nós vamos passar a trabalhar aí, ou já passamos a trabalhar quatro grandes eixos, que é gestão, engenharia, educação e fiscalização. Então, como você bem falou, já se inicia pela gestão. É necessário que o gestor municipal, o gestor estadual e até mesmo o federal, ele tenha essa compreensão da importância desse trabalho, não somente de fiscalização, mas também um trabalho de educação, um trabalho de engenharia. E o governador se antecipou, preocupado em salvar vidas, preocupado em diminuir o número de sequelados nas nossas unidades de saúde, já se antecipou e desenvolveu aqui no nosso estado esse pacto. Eu lembro bem que no ano de 2023, quando ele nos convidou para essa pasta, foi criado ali, juntamente, esse convite foi feito também pelo secretário, doutor Chico Lucas, preocupado com essa pasta, com a realidade que o nosso estado possuía, onde ele, eu elenco aqui uma frase dele, que ele diz, a minha preocupação é salvar vidas, não vamos aceitar qualquer tipo de interferência. E assim tem sido feito, porque os resultados estão aí. No ano de 2023, nós tivemos uma redução de 20% no número de mortes na capital Terezina. O pacto, ele traz como objetivo uma redução de 5% ao ano, e para que em 10 anos nós consigamos reduzir 50%. Então, só no primeiro ano, nós já reduzimos 20% na capital. Precisávamos levar esses números também para o interior. E assim temos feito. Lembrando que as nossas blitz, elas são integradas, né, com a polícia militar, polícia civil, DETRAN, onde nós conseguimos ter um alcance maior. Nós conseguimos realizar um trabalho voltado para o trânsito, mas também um trabalho voltado para a parte criminal. Esse final de semana, nós realizamos uma ação, juntamente com a diretoria de polícia do interior e a polícia militar no sul do estado, mais ali na região de Uruçuí, onde em três dias nós conseguimos prender 10 pessoas por tráfico de drogas, conseguimos recuperar 5 motocicletas que estavam com restrição de roubo e tirar de circulação duas armas de fogo, além de drogas, né. Então, é um trabalho em conjunto, um trabalho que tem trazido, né, um grande resultado, não somente na diminuição de acidentes, de óbvios, de sequelados, mas também no combate à criminalidade. Fernando, a questão da fiscalização, a gente sempre fala aqui no programa que antes ela era um evento, né, que acontecia no fim de semana na cidade. Agora é uma... faz parte da rotina, né, de Teresina, a gente passar pelas principais avenidas de todos os bairros e ter um acompanhamento, uma fiscalização. Como é que está sendo, já depois de algum tempo, essa receptividade do motorista em relação à blitz, a fiscalização? Muita gente no início reclamava um pouquinho, ah, tem que parar, tem isso, tem aquilo, às vezes acontecia de alguém dar uma acelerada, né, quando via a blitz. Como é que está agora, Fernando? Você sentiu, assim, uma diferença depois de algum tempo? Olha ali, as pessoas passaram a compreender a importância das nossas blitz. Ainda temos, né, algumas situações, mas são situações mais isoladas, né, geralmente são de pessoas que estão erradas de alguma forma, administrativamente ou criminalmente, porque quando a pessoa está portando uma arma de fogo, ela geralmente vai tentar ali fugir de uma das nossas blitz. Mas nós temos pessoas preparadas, voltamos a dizer, nosso efetivo, ele está bem capacitado, nós temos motocicletas, nós temos ali a polícia militar, nós temos, junto conosco, a inteligência, onde nós utilizamos, de um aplicativo que, de logo, e nós fomos pioneiros aqui no Brasil, na busca por celulares roubados, e para você ter ideia, só em blitz já foram recuperados, e quase todos aqui na capital, 185 celulares com restrição de roubo em blitz, né? Então, são 12 armas de fogo que foram tiradas de circulação, 55 veículos recuperados em blitz. Então, é um trabalho bem integrado, as pessoas passaram a entender a importância desse trabalho. Hoje, nós recebemos muitas pessoas querendo que nós passássemos a levar essas blitz para os seus bairros, ou para as suas cidades, né? Elas entram nas nossas redes sociais solicitando porque sabem da importância desse trabalho. É um trabalho que vem dado certo. São 455 prisões em blitz só este ano. No ano passado, nós tivemos 1.200 prisões em blitz. Então, por diversos crimes, receptação, homicidas... Há duas semanas atrás, um homem com três mandados de prisão, né? Por latrocínio, homicídio, né? Ele teria feito uma família aqui de refém, conseguiu levar tudo dentro da sua casa, e caiu em uma de nossas blitz com arma de fogo, os produtos que eles roubaram dessa residência, e o nacional, ele estava com três mandados de prisão em aberto, e foram capturados em uma de nossas blitz. Então, olha a importância. Tá aí, portanto. Agora, Fernando, para a gente finalizar, eu costumo olhar o copo cheio da coisa, né? Eu costumo olhar o copo cheio. Tenho percebido que as pessoas têm tido um olhar muito forte, e trazendo para esse copo cheio dessa situação, essa orientação, esse mês, o Maio Amarelo, essa conscientização internacional, estadual, municipal, ela, essa orientação, vocês têm levado para as escolas, para as estradas, para as vias, onde têm sido feitas também essas blitz, porque é importante também levar essa repressão, essa situação toda, mas, claro, ali, a orientação também, né? Exatamente, Wilson. Aqui no estado do Piauí, nós temos um programa chamado Programa Vida no Trânsito. É um programa importantíssimo, onde a Secretaria de Segurança apoia e está também envolvida, juntamente, ali, com a Secretaria de Saúde, OAB, a Secretaria de Educação, onde nós conseguimos, ali, DETRAN, né? Onde a gente faz todo um trabalho educativo, né? Com o Programa Vida no Trânsito. Então, em todas essas cidades, estão recebendo, né? Membros desse programa, onde estão realizando um trabalho, ali, nós temos a Escola do DETRAN também, que realiza esse trabalho educativo, e nós estamos apresentando agora um projeto para o secretário, para o doutor Chico Lucas, um projeto onde nós vamos trabalhar segurança, ou educação com segurança, né? Ou seja, na verdade, trânsito com segurança, onde nós vamos estar levando algumas cidades, né? palestras, oficinas, onde as pessoas... Para que a gente possa trabalhar esse tema, né? Inclusive, agora, dia 13, nós vamos ter aqui, na Secretaria de Segurança, uma ação, justamente, para tratarmos sobre o trânsito. Inclusive, vocês estão convidados para cumprir esse evento que vai acontecer ali. Vai ser um evento muito bom, onde vai servir de piloto, para que nós possamos levar para outras cidades, né? Com oficinas, palestras, todas voltadas para o trânsito. Tá certo, Fernando Aragão. Obrigado pelo carinho aí, da sua audiência, da sua presença, e que possamos evitar cada vez mais mortes no trânsito ali. É isso aí, Fernando. Bom trabalho. Muitíssimo obrigada mais uma vez por dar essa paradinha aí na agenda para conversar com a gente. Obrigado, Lili, obrigado, Kilsson. Nós que agradecemos. Kilsson, vamos aí para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta aí com mais informação para você e mais participação.